Ontem, um dos pais me perguntou a respeito de como nós comemoramos o dia dos pais em nossa igreja. E eu falei pra ele como nós comemoramos, incluindo também a exposição de carros antigos e tudo mais que nós fazemos de uma maneira muito singela aqui na nossa igreja. E ele agradeceu e ele disse uma palavra muito especial e que tem tudo a ver com aquilo que o pastor iria pregar. Os irmãos sabem que nós estamos sem férias já faz algum tempo, vamos descansar a partir de segunda-feira. Nós teremos o dia dos pais, mas eu gostaria de deixar uma palavra hoje que serve tanto para o papai quanto para a mamãe, porque já estamos nas comemorações, realmente do dia dos pais, um dia tão especial para nós. Por isso, gostaria de pedir para que os pais aproveitassem esses carros antigos, tirassem uma foto muito bonita, junto com os seus filhos, junto com os seus netos, para que a cada edição da celebração dos dias dos pais aqui em nossa igreja, você pudesse guardar uma memória, uma lembrança. Esta é a quinta edição da exposição de carros antigos, é um privilégio. Mas quando eu contei para aquele homem, quando a gente celebra, ele disse assim, a igreja é um bom lugar para se estar, não é verdade, pastor? Eu falei, é verdade, a igreja de Jesus é um bom lugar para estar, porque nós nos preocupamos com pessoas. Eu sei que todos que entram aqui ficam impressionados com o tamanho da estrutura, mas o melhor da nossa igreja não está na estrutura. O melhor da nossa igreja é esse povo maravilhoso e abençoado, que se assentam nessas cadeiras para cultuar a Deus em todas as nossas celebrações. Isto sim é lindo, isto sim é precioso, isto sim é maravilhoso. E é com esse intento no meu coração que eu quero recordar ao coração de todos vocês apenas um verso das Escrituras Sagradas, que está no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 20, a parte final do versículo primeiro. Segundo livro dos reis de Israel, 20, o verso primeiro, e nós vamos ler com a ajuda dos slides, nós vamos ler esta parte, temos várias versões da Bíblia, e normalmente o pessoal da técnica separa a nova versão internacional para que possamos ler juntos. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 20, o verso primeiro, vamos ler o versículo todo, mas eu vou ficar com a parte final deste texto, tão maravilhoso e tão precioso. Vamos todos ler juntos, vamos lá? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Este é um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas, quando Deus diz a um homem, você vai morrer. Naturalmente nós conhecemos a história, quando Ezequias, já doente, vira-se para o lado da parede, e faz uma breve oração, e Deus ouve a sua oração, e Deus então diz a ele, que acrescentaria a sua vida 15 anos a mais. Deus concedeu o que Ezequias, Ezequias, adoecido, pediu a Deus. Deus vinha trazer a ele um recado de morte, mas Deus ainda deu vida por 15 anos, até que depois de findados esse termo, como Deus havia estabelecido, Ezequias morreu. Ezequias teve tempo, durante 15 anos, de colocar em ordem a sua vida. Mas esse tempo, eu e você, que somos chefes de família, você, eu e você, menina, líder do lar, nós não temos a ideia de quantos anos vamos viver. Parece que um culto como esse, nós nos recordamos da brevidade da vida. Se eu marcasse o encontro com vocês, como já fizemos aqui nesse púlpito, várias vezes repetindo esta frase, mas ela é muito boa. Se marcássemos o encontro para daqui 15 anos, você espera estar aqui? Diga amém se você espera estar aqui. Ok. Eu também quero estar aqui daqui 15 anos, vocês vão me aturar ainda. Se eu marcasse o encontro daqui 50 anos, quem vai dizer amém? Vocês são afortunados. Para esse amém, eu já não posso dizer. Porque fazendo a conta da vida, eu estou nos altos dos meus 58 anos, vai ser um pouco difícil essa conta. Mas se você perguntar para mim, se eu estou desesperado por isso, não, não estou desesperado por isso. Mas para essa turma que disse, amém bem forte, para humilhar essa turma do dinossauro como eu? Eu vou fazer a próxima pergunta. Vamos marcar um encontro para daqui 80 anos. Não tem mentiroso aqui não, não é? Irmãos, tudo isso é simplesmente um exercício pequeno, fútil até, para dizer que a nossa vida passa muito rápido. Eu não sei se Deus vai me dar mais 15 anos, não sei, certamente não sei. É Deus é quem sabe. Esse calendário pertence a Deus e não a mim. Eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono dos meus dias. Essa é a limitação da nossa existência. Mas no caso desse homem, Deus diz, põe em ordem agora a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Naturalmente Deus alargou os dias de Ezequias, mas ele recebeu uma palavra pronta. Segundo os estudiosos, provavelmente ele teria 40 dias para colocar a sua vida em ordem. Porque geralmente os anúncios de Deus tinham como tema sempre a palavra 40. Então os estudiosos dizem assim, provavelmente na primeira menção, o que passou pela cabeça daquele homem, é que ele teria 40 dias para viver. Que era a mudança completa de todos os ciclos da lua, e o início de uma nova consideração lunática, contando os meses e dias. 40 dias para viver. Se eu concedesse a você, chefe de família, a você mulher valorosa, princesa no reino de Deus, você que lidera, você que tem um ar. Se eu lhe desse 40 dias e dissesse o seguinte, põe em ordem a tua casa, por onde você começaria? Quais seriam os relacionamentos que você acertaria? Qual o perdão que você daria, a quem você perdoaria? Quais os erros que você tem cometido, que você a partir desse instante, você deixaria de lado? Para viver um novo tempo, ainda que fosse 40 poucos dias da tua existência. Querida igreja, Deus nos diz nesta manhã, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Queridos, nós todos temos que estar preparados, para enfrentarmos a morte. Ela é inevitável, querer morrer não queremos, queremos o bem, queremos a vida, queremos ver a benção de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre os netos, e os netos dos netos. Esse é o sonho da nossa vida. É assim que Deus estabeleceu a existência humana. Mas, os revés da vida, as doenças, o avô-lo-mar de tudo que o mundo nos concede, isto tem feito com que a vida nossa seja abreviada. Ainda que nesses últimos tempos, principalmente aqui no Hemisfério Sul, temos tido a grata surpresa de podermos viver com vigor até os 70 anos e ainda ter uma previsão de vida de suplantarmos os 80 anos, ainda que não com aquele vigor da juventude como tínhamos outrora. Como é bom que a expectativa de vida dos seres humanos na face da terra foi ampliada. Temos bons médicos, temos medicamentos, Deus tem dado saúde, mas isso não deve ser um paliativo para nós para que nos esqueçamos da verdade que ninguém pode negar. No dia que a gente nasce, nós já recebemos uma senha para o dia que vamos morrer. O grande momento de um ser humano não é o seu nascimento nem a sua morte. É aquilo que a gente faz no meio disso tudo. da maneira com que nós vivemos a nossa vida. Precisamos viver uma vida boa, uma vida agradável, uma vida de qualidade, uma vida gostosa, porque o que acontece no meio da nossa existência é o que importa aos olhos de Deus. Porque nascer, Deus sabe o momento exato. O falecer, Deus sabe o momento exato. Ninguém aqui vai morrer um instante antes de Deus dar a sua permissão. Deus sabe os nossos dias. Mas Ele convida uma igreja como esta a nós contarmos ao longo das nossas vidas os nossos dias para que ao longo deles possamos alcançar um coração sábio. É para isso que nós vivemos. Buscando a sabedoria. E a sabedoria é importante. Hoje, na idade que eu estou, eu provavelmente inventaria os grandes erros que eu cometi na minha vida. Decisões erradas que eu tomei. Porque a experiência me ensinou isso tudo. E eu agradeço a Deus. Agora, a grande pergunta desse texto é esta. Se você tivesse 40 dias para viver e se você pudesse pegar o espelho retrovisor da tua vida, você viveria a tua vida de novo? Do mesmo modo? Tomando as mesmas decisões? Amando quem você amou? Você faria de novo? Esse é um bom raciocínio. Eu já perguntei isso para mim antes de perguntar para vocês. Eu cheguei um ano atrás na minha casa e foi quando eu separei essa mensagem. Minha família já estava dormindo. Eu fui de quarto em quarto. Dei uma olhada em tudo. Naquela madrugada, vindo de uma pregação, sentei na sala e perguntei para Deus que me dara aquele texto, ou esse texto, há um ano atrás. Eu disse, Senhor, eu tomaria as mesmas decisões e eu faria a mesma coisa. Irmãos, eu diria como o poeta diz. Eu escolheria a mesma família para ter nascido. Eu escolheria a mesma mulher para amar. Eu escolheria os mesmos filhos que Deus me concedeu. Eu escolheria as mesmas igrejas por onde passei. Eu escolheria os mesmos netos para abraçar. Eu faria tudo de novo. Porque naquele momento, sentado naquela sala, o pregador não é pregador, ele é um ser humano. Ele é um filho de Deus que examina o universo e chega às mesmas conclusões. Eu faria de novo. Porque valeu a pena. Valeu a pena. E tem valido a pena toda essa trajetória. E eu agradeço a Deus por isso. Eu não escolhi o caminho da riqueza. Eu não decidi construir pontes, edificar edifícios, construir estradas, construir trilhos que ligam a humanidade a um lado do outro. Não escolher ser piloto de avião e transportar pessoas felizes para o seu lugar de destino. Eu escolhi simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. A minha escolha foi pequena. Eu decidi ser pastor de ovelhas sabendo todos os riscos que esta condição me impõe. Eu escolhi cuidar do povo de Deus e não me arrependo disto. Pelo contrário, me alegro na presença do meu Deus por todos os dias que Ele tem me concedido. E louva a Deus pelas oportunidades de hoje, por exemplo, estar aqui poder ter apresentado mais um neto. Outros virão com certeza. E olhar para vocês com amor e dizer de maneira muito gostosa não há nada que possa me separar de você. Eu te amo em Cristo Jesus. Mas como é gostoso a gente poder ter uma igreja, como é gostoso a gente poder voltar para casa, como é gostoso a gente poder abraçar um amigo, como é gostoso poder viver a vida como a vida é. Talvez nesse momento você pergunte e os momentos difíceis da nossa vida? Irmãos, deixa eu te contar uma coisa, eu creio fielmente nisso, que o problema que você está vivendo hoje não fará a menor diferença na tua vida daqui a um ano. Quando a gente vive o problema é que a gente torna ele gigante. Mas irmãos, os problemas existem e nós vamos superá-los. A vida passa, ela nos ensina lições, mas uma coisa é certa, Deus sempre haverá de pedir para mim e para você, põe em ordem a tua casa. O que significa para um homem moderno colocar a vida em ordem? Primeiro, coloque os seus relacionamentos em ordem, porque ali é que começa essa vida dentro do teu lar. Marido, ame essa mulher apaixonadamente, ela é a alegria da tua vida. Agora lembre-se, você ama o pacote todo, às vezes ela não pensa como você, não age como você, ama o pacote todo como Deus te deu. Porque talvez você diga assim, eu não gosto dessa parte do pacote, mas quero te garantir, essa parte que você não aceita é aquela que vai te fazer um homem melhor. Menina, ame esse homem que Deus te deu, o pacote todo. E algumas de vocês embrulharam pequeno, algumas de vocês embrulharam médio, e algumas de vocês, mulheres que tem mania de grandeza, embrulharam um pacote grande, o marido é grande, enorme. E alguns de vocês que conheci magro, hoje já são grandes, de lado. Estou falando dos homens, jamais das mulheres, irmãs. Sou respeitoso. Minha irmã, amo o pacote todo. Ah, pastor, mas se eu pudesse mudar, não muda não, deixa Deus mudar, porque se você tentar mudar, vai dar tudo errado. Deixe Deus mudar o seu cônjuge. Mas receba o pacote todo de Deus, e viva feliz. Deus diz assim, viva feliz ao lado da mulher da tua juventude. E é interessante. Eu me lembro o dia, a primeira vez que eu vi um pé de galinha. Eu vi que tinha, cresceu uma ruguinha. Eu disse para minha esposa, meu amor, o que é isso aqui? E ela falou, é você. Eu falei, mas é uma marca já do tempo. Ela olhou bem e disse assim, é. E eu disse para ela, meu amor, se eu ficar bem velhinho e feio, você vai continuar me amando? Ela olhou para mim, cheio de sinceridade, e disse para mim, você nunca vai ser velho, nunca você vai ser feio para mim, você vai ser o amor da minha vida. Irmãos, deste jeito que eu estou até hoje. Confesso que quando nasceu as primeiras manchas de idade na mão, aquelas manchas pretas que a gente olha assim, as mulheres agora fazem até o rosto e faz também a mão para ninguém dizer. Sabe aquelas manchinhas que parecem ovo de galinha do interior? eu olhei e falei, puxa vida, nasceu, é desse lado de cá, nasceu, puxa significa que eu estou vivendo a vida. Mas sabe qual é a coisa mais gostosa? Eu como esposo, amar a minha esposa que Deus me deu na minha juventude. Como é gostoso. E agora a gente se ama ainda mais. Como disse outro dia para os casais aqui da igreja, hoje a gente vive um nível tão gostoso de vida que a gente já ri dos nossos defeitos. É uma beleza isso. Quando você chegar nesse nível, você descobre que você venceu. A gente ri dos defeitos. Outro dia minha esposa tentou achar alguma coisa na bolsa dela e ela não conseguiu. E eu disse, eu sabia que você não ia conseguir, porque eu não consigo achar nada aí dentro. E ela deu risada. Daqui a pouco, eu disse, é a primeira ou a segunda direita? Ela falou, ou é? Você olhou para a minha bolsa? Dirige você. E eu entrei na rua errada. Parei o carro, rua sem saída. Eu entrei, já vi a placa. Eu ri dela. E ela riu de mim. Sabe por quê? Os nossos defeitos e as nossas diferenças hoje não faz a menor diferença, porque quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente vê que as nossas pegadas, elas foram feitas em Deus. E foi muito bom tudo o que Deus fez. Você teria os mesmos filhos que você tem e disse assim, ah, pastor, eu melhoraria um pouquinho. Eu daria um jeitinho. Mas olha, ele puxou o pai ou a mãe. Fique tranquilo. Os nossos filhos são bênçãos, irmãos. Quero dizer a todos vocês que são filhos aqui, vocês são bênçãos de Deus. Bênçãos maravilhosas do Senhor. E se Deus pede para que a gente coloque em casa a nossa, em ordem e a nossa casa, irmãos, a gente tem que começar pela família, pelos relacionamentos. Vamos colocar isso em ordem. Tem alguma coisa pendente que precisa ser corrigido? Pai, você está afastado da mamãe e dos teus filhos? Filho, você está um pouco distante do seu pai? Você, irmão, está um pouco distante do outro irmão ou da sua irmã? Não permita nunca que ninguém, nenhuma pessoa fique no meio de vocês. Nunca, nunca. pai, mãe, irmãos e irmãs são coisas preciosas que Deus nos dá, que nada fique no meio deles. E a gente tem que lutar por isso. Tem que lutar por isso, porque muitas vezes quando a gente se casa, a gente fica um pouco abobalhado. E a gente se esquece daquilo que dura para sempre, que são os nossos familiares, que bênção preciosa. Coloque em ordem tua vida financeira. Estou falando para aqueles que estão empregados. temos um grupo de 69 pessoas desempregadas em nossa igreja. E temos provavelmente mais de 150 pessoas que estão subempregadas, fazendo alguma coisa que não gostaria de fazer. Mas se você está no teu trabalho, na tua vocação, no teu chamado, naquilo que Deus determinou para você, coloque em ordem a tua vida financeira, a tua vida profissional. Coloque em ordem ela. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida. Uma das coisas mais lindas que aconteceu dias atrás, quando eu perguntei para uma irmã aposentada desta igreja, que está um pouco adoentada, eu disse, minha irmã, como que está? Como que está a luta de pagar os remédios e sobreviver? Porque eu sei que ela ganha bem pouquinho, imagino eu que ela ganhe pouquinho. E ela disse, pastor, uma das coisas mais lindas que eu aprendi nesta igreja há muitos anos atrás, é que se nós formos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, quando chegarem os tempos difíceis, Deus nos dá tudo o que nós precisamos. E eu tenho visto esta promessa sendo cumprida na minha vida, pastor. Deus tem cuidado de mim na minha velhice. Não é bonito ver isto? Quanta gente jovem que tem um poder financeiro grande e está com a vida toda enrolada. Às vezes as pessoas vêm no gabinete para conversar de finanças. Quando falou, pastor, eu estou com um problema financeiro, eu preciso resolver. A primeira coisa que eu pergunto aqui, você é fiel a Deus? e a maioria deles diz assim, não, não sou fiel, pastor. Então você vai ter sempre problema na sua vida, porque você conhece a verdade e você não pratica a verdade. A tua condição é pior do que um incrédulo. Ponto. Agora o que a gente vê? Pessoa que é fiel a Deus, ela conta com os milagres de Deus. Pastor, ele estava desempregado. De repente, chegou alguém para contratá-lo. Pela metade do preço que ele ganhava. Pastor, o senhor sabe como a gente é fiel a Deus, como nós amamos a Deus e a igreja. Pastor, você acredita que no primeiro dia de trabalho o patrão disse assim, eu vou dobrar o teu salário, porque você vale mais para nós do que eu imaginava. Isso é milagre, irmãos. Nos dias de hoje, com as lutas que tem, é só Deus. Você tem sido fiel a Deus? Fiquem tranquilos. Nessa igreja eu não sei quem contribui ou quem não contribui, nunca sei. Não pense que eu estou olhando para você e você diz assim, o pastor olhou para mim, ele já sabe que eu não tenho sido fiel. Irmãos, nesta igreja nada é compulsório, você não é obrigado a dar nada, ninguém é forçado a dar nada. Nós não temos carnezinho, cartão de afinidade, a gente simplesmente prega a verdade e diz, a verdade funciona, coloque em ordem a tua casa. Comece hoje mesmo colocando financeiramente a tua vida em ordem. Se você quer um seguro de trabalho, seja fiel a Deus e Deus sempre vai te dar o trabalho. E se porque é casuísmo, você perdeu um deles, fique tranquilo, Deus vai te colocar de volta numa posição melhor, porque Ele é Deus e Deus poderoso. Mesmo que haja crise nesta nação, pode ter certeza. mas coloque também em ordem a tua vida emocional. Tem muita gente que está na igreja, se escondendo atrás da nuca de alguém e a vida emocional está destruída, está acabada. Ei, nós estamos numa igreja para colocar em ordem também a nossa vida emocional. Precisamos colocá-la em ordem. O que é que precisa ser acertado? É ódio que você tem no coração? Você ainda guarda mágoa e ressentimento porque você foi preterido ou preterida, enganado, abandonado, abandonada. Lembre-se, quem faz a perfeita justiça é Deus. Ele diz, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deixe Deus ser tua defesa, não faça justiça com as suas próprias mãos, não guarde mágoas e rancores no seu coração, seja uma pessoa livre e consciente, seja uma pessoa livre e consciente, isso faz bem, isso faz bem. Por favor, emocionalmente, seja uma pessoa resolvida, estamos numa igreja para acertar tudo na nossa vida. e como compartilhei no encontro de casais, aliás, que encontros de casais que nós temos tido nessa igreja. Quem não vem, perde, perde mesmo. Que encontros de casais. gente, que benção. Sexta-feira foi um grande dia. Concorremos com a abertura das Olimpíadas. É verdade. Mas é interessante que aqui nós rendemos glória a Deus e o mundo inteiro se reuniu no Maracanã e não houve nenhuma palavra a respeito de Deus. A abertura foi magnífica. Eu estou achando que nós estamos acertando a conta. O Brasil perdeu a Copa de 7 a 1. Operação Lava Jato foi 7 a 2. O impeachment da presidente 7 a 3. Ainda vai ser consumado. A abertura das Olimpíadas foi 7 a 4. Irmãos, já já nós vamos empatar e vamos passar a Alemanha. Eu creio nisso. Eu creio nessa nação. Mas nós estamos aqui glorificando a Deus enquanto as pessoas que ficaram em casa não ouviram uma palavra a respeito de Deus. Como os povos da terra se reúnem e não glorificam a Deus. Se você ficou feliz como eu fiquei feliz com a abertura das Olimpíadas, eu conheço alguém que assentado no seu trono não foi sequer mencionado. Até na canção que falou de Deus era simplesmente um pedaço da rima para se encaixar a fala só e mais nada. Como seria bonito se o líder principal das Olimpíadas que abraçam o mundo pudesse dizer diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. em 2016 celebramos os Jogos Olímpicos da fase moderna. Não. Irmãos, Deus tem sido retirado das escolas, dos preábulos das leis. Estamos vivendo sem Deus. mas esse povo que está aqui já colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar na nossa vida. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Coloca tudo em ordem. O que é que está faltando lá? O que é que você está aí no seu coração dizendo, pastor, eu preciso acertar isso. Acerte isso. Faça isso. Ó, dê a mão para a sua esposa, dê a mão para os seus filhos e vai lá e resolva a coisa. Coloque em ordem. Não existe coisa mais gostosa do mundo e você ir dormir tranquilo sabendo que você combateu um bom combate, acabou a carreira naquele dia e guardou a fé. Não tem coisa melhor do que isso. É muito gostoso a gente poder viver dessa maneira na presença de Deus. Não deixe pendências. Pendências são como cadáveres que a gente arrasta nas nossas pernas. Não deixe a pendência. Acerte tudo isso. Coloca a tua vida em ordem. Porque quando você coloca a sua vida em ordem, Deus se agrada disso. Aquele homem teve poucos dias para viver. Mas no entanto, ele virou para a parede, foi a oração de súplica e Deus ouviu a sua súplica e disse a ele, eu te dou mais 15 anos para você viver. Então vamos partir desse princípio. Vamos fazer dos próximos 15 anos da nossa vida, não é? Se bem que tem pessoas aqui que vão viver mais de 80, que nos próximos 15 anos da nossa vida, que nós possamos viver uma vida agradável, bonita. Então faça o seguinte, aproveite mais as conversas. Passeie mais. Você não precisa ir para qualquer parte do mundo. Você pode ir num lugar bem gostoso aqui perto. Brinque mais com seus filhos e seus netos. Aproveite a vida como ela é. Você tem amigos? por favor, invista na vida dos seus amigos. Faça questão de sempre estar perto deles. Sempre ligar para eles. Porque bons amigos, eles são valiosos nos dias atuais. A tal ponto da Bíblia esgotar o assunto é em dizer, em todo o tempo um amigo. E no tempo mais difícil da tua existência, você vai encontrar um irmão, uma irmã. E isso é valoroso demais. Por favor, coloque em ordem a tua vida e participe daquilo que Deus está fazendo no mundo. Como é gostoso a gente ver as notícias que chegam. Deus salvando pessoas, Deus tocando no coração de pessoas. Ontem mesmo, junto com o pastor Alex, ele contando como é que foi a viagem no norte da Bahia. Que coisa boa saber que Deus tocou no coração de pessoas, salvou pessoas. A gente tem que aproveitar isso tudo. A gente tem que glorificar, a Deus de uma maneira muito especial. Essa semana, um amigo veio aqui e disse assim, Wagner, será que eu posso ter a oportunidade de tomar um café com você? Falei, claro, vamos tomar um café. Como foi gostoso tomar o café. E eu disse para ele assim, não fala nada. Nós somos amigos há quantos anos? Vamos só tomar o café quietinho, um olhando para o outro. Ele falou assim, mas vai ficar engraçado isso. Eu falei, mas a vida é engraçada mesmo. Vamos lá, toma um café. Quero ver se você, quando pega a xicrinha do café, se você faz o dedinho. Ele falou, bom, agora eu não vou fazer nada, né? Eu falei, vamos ver se esse café expresso vai fazer um bigode em você. Quando terminou de tomar o café, ele disse assim, com essa tua brincadeira, você salvou a minha vida. O que eu vim te perguntar, não preciso perguntar mais. Eu não tenho vivido o meu ministério de maneira alegre e feliz. Eu preciso ser alegre e feliz. Pronto. Começamos a falar de amenidade, ele foi embora, e eu vim para o meu culto. Ponto. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o coração do amigo. A gente sabe qual é a dor que palpita nele. E quantas vezes você não quer dar conselho, você só quer ser amigo. E quantas e quantas vezes, quando alguém chora, a gente simplesmente abraça e diz, eu estou aqui. Isso é ser amigo. Por favor, coloque em ordem a tua vida, faça novos amigos. E se existe um lugar muito gostoso para fazer novos amigos, é a igreja. Sabe por quê? Ninguém está interessado em nada da nossa vida. No que diz respeito a dinheiro, a posição social, status, essas coisas todas que são importantes para o mundo. Nós estamos simplesmente procurando fazer novos amigos, e é o que vai acontecer daqui a pouco, quando abraçarmos nossos visitantes. Gostoso abraçar, dizer, volte outras vezes, como é gostoso esse ambiente, esse ambiente de igreja. E por último, para a gente concluir, por favor, escolha uma boa igreja para estar. Não precisa ser esta. Pode ser qualquer igreja, mas escolha uma boa igreja para estar. Porque não vale a pena vivermos a vida e nos esquecemos que fazemos parte de um organismo vivo que é a igreja de Cristo Jesus. Não vale a pena. eu consigo sentir na voz das pessoas a solidão por elas viverem a vida, serem pessoas bem-sucedidas, mas faltar algo na vida delas. E o que falta é uma comunidade, uma comunidade saudável, alegre, feliz, que se reúne para cultuar a Deus, para bem dizer o nome de Deus, se reúne para melhor sempre, nunca para pior. Como nós precisamos escolher uma igreja, fincar as nossas raízes, repito, repito e repito tantas vezes, fincar as raízes e ver realmente os frutos sendo gerados na nossa vida e da nossa descendência. Como isso é privilégio. Você imagina um pastor de uma igreja ser honrado com uma praça, o nome de uma praça? Significa que ele passou por aqui e agora, mesmo morto, as obras que ele realizou estão acompanhando ele. Uma praça será separada por um homem que amou essa região da cidade e agora, me permitam os mais moderninhos, vamos colocar agora não na Avenida Zelina no Mirudal ou na Freio Antônio de Gandalupe alguma coisa. Nós vamos colocar lá naquela pracinha, vamos colocar, vamos pedir para o pessoal do Google refazer todas as suas diretrizes porque ali vai receber um novo nome e com certeza o Google vai colocar lá um novo nome daqui a algum tempo e vai colocar também uns pokémons lá. É porque ontem havia um estádio de batalha aqui na porta da igreja, um estádio de batalha aí na porta da igreja, eu fui lá ver irmãos, não vi nada, mas estavam homens, mulheres e todo mundo ali assim, desesperado, bom, vai ter um endereço no tempo e no espaço, vai ser a praça, Carlos Grigorovitch, para a glória de Deus. Você já se achou aqui nessa igreja? Então vamos lá, finque sua raiz, não pule de galho em galho, Deus quando abençoa alguém, Ele diz, finque suas raízes, como Ele disse ao povo de Israel, plantem suas videiras, porque vocês vão ficar aqui não pouco tempo, mas muito tempo. Ele falou isso para um povo que entrar no cativeiro e diz, o cativeiro vai ser longo, em 70 anos vocês vão ver as árvores crescer, plante suas raízes e veja a benção de Deus sobre a sua descendência. Se você está indeciso a respeito de se tornar um membro de uma igreja, porque hoje não é mais moda ser membro de igreja, os crentes livres, passarinhos, que qual pokémons vivem e voam por todos os lugares, Deus continua ainda dizendo, finque suas raízes e veja a benção de Deus sobre a sua descendência. Eu agradeço a Deus, porque posso mencionar esse texto e pôr a ordem na minha casa e vocês viram a minha casa aqui na frente, irmãos, e minha casa está ficando cada vez mais linda. Ah, irmãos, outro dia eu coloquei lá naquela cama enorme King Size, coloquei todos eles e a cama ficou firme, não caiu. E cada um dos netos escolhendo o seu travesseiro para reclinar para reclinar a sua cabeça. Eu fiquei de um lado, minha esposa do outro, minhas duas filhas ficaram deitadas no pé, eu olhei para tudo aquilo e disse, Senhor Deus, muito obrigado, porque você pegou aquele jovem esquisito, confuso, confuso, através do catolicismo e da macumbaria que a família abraçava, o Senhor me mostrou uma igreja e o Senhor abençoou os meus dias. Tu és um grande Deus. Eu não sei se eu vou viver mais 15 anos, mas se Deus me der 15 anos, todos eles serão vividos para a glória de Deus. Deus sabe disso. Não preciso de mais nada, igreja. Eu já estou há pelo menos há 14 anos nos extras de Deus. não preciso de mais nada. Tudo que um homem diz que precisa, eu já alcancei. Mas quero devotar todos os dias da minha existência a esse Deus maravilhoso. Mas hoje também volto para casa dizendo a mesma frase. Senhor, eu quero pôr em ordem a minha casa. E se alguma coisa estiver pendente, Senhor Deus, me ajude a colocar em ordem para que nada falte para mim, nada falte para os meus e que um dia quando os meus dias já contados eles passarem, os irmãos já sabem, eu não preciso de uma praça nessa cidade erguida, eu preciso só de uma lápide com a seguinte inscrição, o semeador saiu a semear, porque lá atrás Deus disse sai a semear e hoje eu espero que pela minha boca não pela minha capacidade por aquilo que eu sou apenas mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração possam ter sido na tua vida somente em louvor a Deus. vamos orar querido Deus eu te agradeço porque o Senhor dá vida a quem o Senhor deseja o Senhor dá dias alongados a quem o Senhor deseja mas o Senhor já sabe os dias da nossa existência nós não por isso ó Deus só podemos te pedir como filhos teus e as minhas irmãs como filhas tuas Senhor Deus faça o projeto de contarmos os nossos dias dia sobre dia meses sobre meses anos após anos até que ao final deles alcancemos corações sábios e ó Deus eterno que a gente tenha uma vida certinha Pai que a gente coloque em ordem a nossa vida que a gente coloque os nossos relacionamentos nosso mundo emocional interior em ordem que possamos colocar a nossa vida cristã em ordem que possamos colocar a nossa vida profissional em ordem eu oro a Deus por aqueles que estão desempregados por aqueles que estão subempregados que o Senhor os abençoe para que eles possam ter as suas vidas reordenadas novamente e que o Senhor dê a tua bênção a cada um deles mas Pai de amor eu te peço que através destes casais que estão aqui que o Senhor abençoe a nossa igreja que cada rapaz solteiro da nossa igreja que cada jovem princesa tua solteira que ainda não se casaram que suas vidas estejam em ordem e que o Senhor abençoe tudo aquilo que eles têm pedido ao Senhor e Pai de amor eu te peço que esta igreja esteja sempre com a casa em ordem que a vida financeira desta igreja esteja sempre em ordem que todos nossos projetos estejam sempre em ordem para que a gente possa transpirar por teu povo que estamos buscando a excelência da vida e fazendo dos nossos dias os melhores dias da nossa vida e Pai de amor nos ensine a aproveitarmos um pouquinho mais a vida o almoço daqui a pouco as piadas dos cunhados que a gente sempre vai ver repetida e vamos rir de novo com elas a doçura de uma criança sentada à mesa a brincadeira na hora da sobremesa sempre contando as mesmas piadas Pai isto é família isto é pertencer a um grupo e este pertencimento é algo maravilhoso Senhor terminar este culto e ser abraçado por alguém isto que significa pertencimento obrigado por pertencermos a uma comunidade obrigado porque fazemos parte da igreja de Cristo Jesus obrigado a Deus porque a tua igreja está inserida nesta cidade obrigado Pai porque ontem pudemos ver as autoridades que nos cercam o coronel passou por aqui a vereadora passou por aqui os líderes da nossa comunidade vieram ver a programação dos carros antigos Pai estamos inseridos numa comunidade obrigado por pertencermos a esta cidade que ainda violenta caótica é a nossa cidade é o nosso CEP é o nosso lugar Senhor coloque em ordem esta cidade mas comece colocando as nossas próprias vidas em ordem por isso ó Deus que sejamos como Ezequias que possamos virar para a parede do nosso desconforto da nossa limitações e fazer uma breve oração dizendo Pai me dê mais dias para que eu possa colocar em ordem a minha casa obrigado ó Deus por uma manhã como esta porque provavelmente haja mais lucidez neste ambiente do que em toda a cidade de São Paulo obrigado pela lucidez da tua palavra nós te louvamos e te agradecemos por tudo orando em nome de Jesus Amém queridos uma boa tarde a todos vocês vão em paz até logo mais a noite nós vamos celebrar da ceia do Senhor filho não falte a mesa filha não falte a mesa que Deus abençoe a todos vocês vão em paz e nunca se esqueça que em boas novas a gente sempre se encontra